O MASP é considerado hoje o museu de arte mais importante do Hemisfério Sul. Nesse vídeo, faremos um passeio pelo segundo andar do museu, onde estão expostas as obras da sua coleção. A arquiteta Lina Bobardi foi a responsável pelo icônico projeto do edifício da Avenida Paulista, que abriga o museu desde 1968. Foi ela também quem projetou os cavaletes de cristal, marca registrada da instituição. Ao retirar as obras das paredes e suspendê-las nesses cavaletes, permite-se que os espectadores criem trajetos mais fluidos entre elas. As informações sobre cada obra ficam nas suas costas. Por um lado, isso faz com que a nossa primeira impressão seja totalmente sensorial. Por outro lado, isso nos obriga a rodear cada cavalete para ler, nos envolvendo mais e mais com o ambiente. De uma ponta a outra da sala, passamos por obras de diversas partes do mundo.